Companheirada, prosseguimos a apresentação do modelo. É a hora do diagnóstico. Colocando o modelo de gestão como ponto de partida, o diagnóstico é um encaminhamento para a autoavaliação das cooperativas que possibilita uma análise participada das principais áreas de gestão. A gente insiste em duas ideias, isto é, a necessidade da autoavaliação e da participação nesta tarefa. Basicamente, o diagnóstico vai nos ajudar a Entender melhor quais áreas são as mais importantes de cada cooperativa. Descobrir o grau de desenvolvimento da cooperativa. Entender o que precisa ser feito e onde. Uma ideia na que insistimos. Quando fizermos o diagnóstico, não vamos nos comparar com ninguém. Talvez só conosco. É por isso que o ponto de partida da melhoria é um diagnóstico entendido como autoavaliação. Dado que tentamos identificar as fraquezas e fortalezas próprias. As ameaças e oportunidades de cada cooperativa. Um caminho de aprimoramento da sua atividade e gestão. Para facilitar a sua realização, vamos contar com uma planilha de diagnóstico. E um quadro de perguntas ou dicas. No que respeita às perguntas, não precisam responder todas. Apenas as que são apropriadas para cada cooperativa. Após fazer o diagnóstico, vamos ter um listado longo de pontos fortes e fracos. Ameaças e oportunidades de cada cooperativa. Mas não todo o listado tem a mesma importância. Por isso, precisaremos marcar prioridades. Concretando os pontos que são mais urgentes e importantes. Em conclusão, após finalizar o diagnóstico, depois de dar os passos sugeridos e utilizar os critérios e dicas propostas, vamos ter um diagnóstico certo da cooperativa. No seguinte tutorial, vamos mostrar como fazer o diagnóstico.